Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos à resolução de mais uma questão de informática para concursos. Vamos lá à leitura da questão, então acompanha comigo. O Google Busca é um serviço da empresa Google, onde é possível fazer pesquisas na internet sobre qualquer tipo de assunto ou conteúdo. No Google Busca é possível a criação de expressões para melhorar os resultados de pesquisa de um determinado assunto ou de um conteúdo. Observe o exemplo de busca abaixo, entre aspas, espécies de plantas, e aí fora das aspas, traço resumo. Considerando-se a busca mostrada, é correto afirmar que os resultados retornados pelo Google Busca serão compostos por letra A, sites ou conteúdos na internet que contenham a ocorrência exata, com as palavras agrupadas na mesma ordem, da expressão espécie de plantas e que não contenham a palavra resumo. E aí, pessoal, essa alternativa A está certa ou está errada? Está correta a letra A já. Por quê? Porque quando nós colocamos lá no Google algo entre aspas, isso quer dizer que nós queremos fazer uma busca por correspondência ou por frase exata, inclusive na mesma ordem com que as palavras aparecem. Então, se ele botasse só espécie de plantas sem aspas, poderia vir resultados de espécie sem plantas, plantas sem espécie. Agora, se ele botou entre aspas espécie de plantas, tem que vir resultado que tenha no seu conteúdo a frase espécie de plantas nesta mesma ordem. E quando ele colocou fora das aspas traço resumo, o traço significa exclusão, é o menos resumo, quer dizer, menos resultados que tragam a palavra resumo. Ele quer descobrir resultados que têm uma espécie de plantas, mas sem a palavra resumo, porque aquele traço resumo significa exclusão daquela palavra-chave da pesquisa. Por isso que está certíssima a letra A, porque disse que vai ser com as palavras agrupadas na mesma ordem, da expressão espécie de plantas e que não contenham a palavra resumo, porque aquele traço significa exclusão, certíssimo a letra A. Por que a letra B está errada? Porque disse sites, conteúdos na internet, que contenham pelo menos uma das palavras. Já está errado. Tem que conter todas as palavras espécie, de e plantas, não só uma delas. A letra C, sites, conteúdos na internet, que contenham ocorrência exata, com as palavras agrupadas na mesma ordem de espécie de plantas, até aí tudo bem, e que contenham a palavra resumo. Errado não é que contenham a palavra resumo, na verdade, é que não tenham a palavra resumo. E a letra D, de Dinamarca, disse sites, conteúdos na internet, que contenham pelo menos uma das palavras, já está errado. Não tem que conter todas essas três palavras espécie, de plantas, na mesma ordem e sem a palavra resumo. Por isso aqui o gabarito correto, a nossa letra A de América, sem dúvida nenhuma para essa questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. E se gostou... Ah, deixa eu só mostrar. Eu ia dizer mais uma questão resolvida, mas o interessante é mostrar isso também funcionando na prática. Quer ver? Se eu digitar, por exemplo, entre aspas, V1 concurso, V1 concurso, entre aspas, e pressionar Enter, percebe que por estar entre aspas, ele localizou aqueles conteúdos que têm, de alguma maneira, a palavra V1 concurso no seu conteúdo. Certo? Por isso que ele acabou dando esse resultado. Percebe aqui, ó, V1 concurso, V1 concurso, V1 concurso. Está ali na URL, que é o próprio endereço. Pode ser tanto na URL, que é o próprio endereço, ou no conteúdo. Mas, de fato, veio V1 concurso. Se eu colocar menos alguma coisa, tipo menos provas, Aí vai vir tudo que ele encontrar de V1 concurso, seja no endereço ou no conteúdo, menos a palavra provas. É assim que funciona, então, esse sistema de pesquisa. O traço é exclusão, e entre aspas, é a correspondência por frase exata. Agora sim, pessoal, resolvemos bem a questão e demonstramos ali no Google na prática. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos! Tchau!